Então pronto, eu vou usar este cero da Anil, isto é da Avon, gosto deste cero, real. E eu estou a hidratar a cara para que se eu vou tomar banho. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, pois é, eu sei, eu não tenho estado a pôr muitos vídeos, mas vocês já vão perceber o porquê e o porquê também de hoje estar na casa de banho. É assim, se não notarem a minha cara um bocadinho esquisita, é que eu estou a ficar com uma chequeca daquelas e isto pronto, já tomei um medicamento, mas a ver se isto faz efeito, se não fizer efeito, tenho de ir para o hospital. Mas, ou a dizer, ou a dizer, em princípio não há de ser nada. Então é assim, eu só li fazer este vídeo de desmaquilha e fala para ir falando um bocadinho com vocês. Eu sei que eu estou só a olhar para baixo, mas sei que eu estou aqui com um tapete debaixo dos pés que está sem relato. Então é assim, eu vou começar. Então, é assim, primeiramente, motivo do meu desaparecimento é o seguinte, isto vem aí uma novidade interessante para mim, para mim é de certeza. Agora, para vocês, eu digo, ah, está bem, mas eu ao longo do vídeo vou, contender-se a novidade. Porque de eu ter sumido. O meu trabalho está um caos. Praticamente, pronto, como vocês sabem, eu trabalho por turnos e então eu tive praticamente, pronto, tive um turno normal, que é das oito às quatro, mas trabalhei ao sábado. Que não é normal aquela fábrica trabalhar ao sábado, pronto. Trabalhei ao sábado. Depois, no domingo a seguir, tive um batizado e praticamente fui ao batizado, fui dormir para entrar à meia-noite, que depois a partir da meia-noite já é segunda-feira. Estou-me a lembrado. Depois tive duas semanas de noite e esta semana, pronto, já sexta-feira, esta semana, ah, deveria, pronto, estava das quatro à meia-noite, tipo, das quatro à meia-noite. E de manhã, eu como estava extremamente cansada, que eu praticamente quase não tive fim de semana, não é, ah, pronto, estava a dormir, estava a descansar, por isso peço desculpa por causa disso. E também há outro motivo, pronto, em vez de estar aqui a te agarrilar, eu vou desmaquear com água micelar. Pronto, ah, mais, agora, uma novidade que ainda estava, pronto, estava aqui há um tempinho atrás, estava no Segredo dos Deuses, mas agora já não está, já não está. Então é assim, eu e o Bruno decidimos nos casar, sim, decidimos nos casar. Então, como podem tentar perceber, o meu cérebro está um turbilhão de emoções, um turbilhão de ideias e... E não tenho quase tempo para pensar em... Nenhante, é, sem dizer aquilo. Ah, vamos fazer um casamento por civil. E a escavacar nesta coisa toda, sim. E a fazer um... Vou fazer um casamento por civil, porque é assim, nem eu, nem eu somos religiosos, então não tem lógica estarmos a... Casar pela igreja, então tem mais lógica assim como eu estava a pensar. Sim, já. Ah, desmaquem de dois, eu digo, oxe, lá colo isso. E então... Mais coisas. Pronto, a big news era essa, do ir-me casar. Pronto, de novidades é só, eu posso já começar agora a fazer, vá, já agora, que eu estou aqui. Ah, review. Dá água micelar da Garnier. E, ah, o que é que eu acho que isto é assim? Desmaquilhar, desmaquilhar, não desmaquilhe. Eu só uso isto para tirar excessos de maquilhagem, nomeadamente o batom e depois ainda vou desmaquilhar com o gelo de limpeza. Porque, eu uso aquilo como tónico, basicamente. Aí, acaplito na cara toda, aí, etc, etc. Tenho montes de vídeos para fazer para vocês. Comprinhas, principalmente, um mega haul que eu fiz, DLR e não só. Tenho montes de coisas para vos mostrar, só que pronto. Como não tenho tido tempo. Mesmo. Não tenho feito vídeos. E é assim, eu ter ali vídeos que eu podia editar e postar, tenho. Só que o problema é que vocês ficavam confusos porque volta ou não volta, ou eu estou de casaco e com o cabelo comprido, ou então já estou t-shirt e com o cabelo curto. Então, pronto, são vídeos boiandigos que não chegaram a ir para o ar, porque não os editei. Então, pronto. Vou molhar a cara. Já molhei. A cara. E então, vou usar este gel de limpeza facial da Micro Silver. Isto é da LR. Eu, por acaso, estou a gostar deste produto. Está a ser interessante. A cor dele é um bocado esquisita. Eu vou vos mostrar. A cor dele é assim. Já, parece outra coisa. Parece outra coisa, mas não é. Então, eu vou passar mesmo isto com as mãos. Eu não vou usar a máquina que eu tenho da Ori Flame. Porquê? Porque a escovinha dela já está toda lixada. Está toda danada. Porque, assim, normalmente, deveríamos, pelo menos, de... Não sei o que era. Três em três meses, mudar a escova. Ou seja, aquela escova já deve estar ali há seis meses. Já está toda detonada. E já arranha a pele. E eu não quero que arranha a pele. E então, pronto. Pronto. E obviamente que a máquina... Isto faz muito mais espuma. Mas pronto. A pessoa vai levando assim. Não, vai na boa. Está na louca. Por acaso, estou muito surpreendida com esta linha da Micro Silver que eu estou a adorar isto. Até é pasta de dentes deles. É boa. Really. Really. Vou tirar isto. Pronto. Agora vai ter uma pausazinha, porque é assim. Eu vou tomar leio. Porque estão-me a sentir um bocado vazalhoca. Então, estão-me a sentir um bocado vazalhoca. O que é que eu vou usar? Pronto. Eu vou usar este... Shampoo. Da... Alive. É o... Origin in a Resist. É um shampoo fortificante, porque eu estou com uma queda de cabelo absurda. Really. Ah... Isto é para cabelos frágeis, com tendência à queda. Vai nutrir o bolo do cabelo. Fortalecer desde a raiz e reestrutura, assim, para cabelar. Já. É isso. Para gel de banho. Eu vou acabar hoje, pronto, com este gelzinho de banho da... Oriflame. Este é o Discover Japanese Ceremony. Uh... Ceremony. Eu vou acabar com este. Adorei este produto, já agora. E depois, para... Depois de tomar banho, vou usar... Este produtinho aqui. Isto aqui ainda é da antiga linha, da Advanced Techniques. É o... Tóleo de Aragão. E vou... Usar... Este creme... Corpo. Eu já não lembro se isto foi uma troca que eu fiz com a Sara. Eu sei que foi a Sara que me deu. Se foi uma troca que eu fiz com a Sara, ou se foi uma prenda que a Sara me deu. Tipo de anos, ou de Natal, ou algo assim parecido. Já não lembro. É algo parecido. Voltei. Ah. Pois é. Ok. Agora, já não... Ah, eu ia, pois, a touro com isso. O cérebro. Já tomei banho, já estou de pijama. Sim, são sete da tarde e eu estou de pijama. Promo? No. Ok. Ah... Promo. Logo eu. Pô. O cérebro. Sim. Aleluia, né? Já, já puse o tónico outra vez. Pô, vocês... Isto o meu cérebro está parado. Não sei porquê. Ainda precisa de carburar mais um bocadito. Ó, seja, vou pôr esta coisa. Este cérebrozinho maravilhástico. Dane-o. Essentials. Tá bom. Com o cinho. E o moçinho fechou o portal. Tinha ter-se deira. Com menos força, filho. Pronto. Estou a pôr o serrozinho. Pronto. O que é que eu tinha mais para dizer? Pronto. Já falei do casamento. Já falei de alguns... Por causa dos vídeos que eu tinha. O porquê de não ter prestado vídeos. Já tenham gravado de um mini-roll. Que eu fiz na Primor. Este já está gravado. Falta só editar. Pronto. Mas este vídeo vai primeiro para o ar. Que é para vocês perceberem o que é que se está a passar. E deslinei. Pois é. Agora, deixo de secar um bocadinho. Enquanto o cérebro está a secar. Eu vou pôr este creme de olhos. Este é o da Love Nature's Eye Gel. Olha o que falar. Este comprei à Sara. Cremezinho 2. E sim. Não se admirem de eu ficar toda a brilhar. Assim como se eu tivesse a cara cheia de oleosidade. Como se eu tivesse a fritar. Que a cara... Não. Eu adoro estar assim. Really. E por fim. O que é que eu vou fazer? Vou pôr o creme da Mary Kate. No top. Que baga. Pois é. Eu estou a poupá-lo. Porque este bicho custa 21. Salveu 21 euros. Vamos ver assim. Mas pronto. Tenho de comprar again. Tenho mesmo de comprar again. Porque eu adoro este. Agora pronto. Está tudo picado. Agora vocês já sabem o motivo do meu desaparecimento. Pronto. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal. Deixem likes. Comentem se quiserem. Se não quiserem. Não comentem. Pronto. E... Beijinhos. Até a próxima.